A paz do Senhor Jesus! Glória a Deus pela tua vida! Nesse momento eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração Eu quero te dizer que as mãos do Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jeová Aquele que está lá em cima, onde as mãos dele alcançam em todos os lugares O Todo-Poderoso, e ele manda te dizer que essas mãos poderosas que ele tem Vai se levantar a teu favor, exatamente o que você ouviu As mãos do Senhor vai te socorrer E por esses dias você vai ter um sinal Pois vai ser já o sinal do teu milagre Que Deus já está preparando Deus já está lutando a teu favor E Deus já está projetando algo para a tua vida O nosso Deus Jeová, ele é um Deus de estratégia E ele já está levantando um exército Com uma grande estratégia para te abençoar Deus está movendo o céu Nesse momento você pode não ver Mas se você olhar novamente com seus olhos espirituais Você vai contemplar anjos, exércitos de anjos do Senhor Se movimentando a teu favor